Meninos e meninas, tudo bem? Eu sou a Lulamper e hoje com mais uma peça maravilhosa para vocês. Essa necessaire com essa aba, atendendo a vários pedidos. Não vou citar o nome porque foi muita gente pedindo para mim fazer essa necessaire. E você que está me assistindo pela primeira vez, que está curtindo meus vídeos, se inscreva no meu canal que eu tenho certeza que você vai adorar, não vai se arrepender. Muitas peças maravilhosas, eu sempre estou preocupada em fazer o melhor para vocês, facilitar a confecção dessas peças, sempre. Tem muitas peças também que são criação minha, que estão no meu canal. Então, e se você tiver interesse nos moldes, eu tenho o grupo Lulamper Moldes. O link está logo aqui abaixo. Só é clicar em mostrar mais que você vai encontrar o link Lulamper Moldes. Você clica no link e já vai direto para o grupo. Chegando lá, você pede participação que eu aprovo com muito prazer. Mas não se esqueça, só tem direito a acessar esse grupo, a entrar nesse grupo dos moldes, os inscritos do meu canal. Portanto, você que é novo aqui, eu te convido. Você vai gostar e muito. Tá bom? Então, um grande beijo e vamos ao passo a passo. Então, para fazer essa necessaire, nós vamos precisar primeiro dos moldes. Os moldes já estão no grupo Lulamper, né? E estão com as medidas, tudo direitinho, tá? Então, vocês vão pegar o molde. Olha, essa aqui eu emendei. Mas não precisa, tá? Porque eu não tinha o tecido suficiente. Então, eu fiz duas partes. Vocês vão fazer no tecido só. Tanto a parte principal como o forro. Dobra o tecido para cortar. Olha, aqui no se molde, dobra do tecido. Então, vocês vão cortar o molde exatamente... O tecido exatamente do tamanho do molde, tá? Tá aqui, dobra do tecido, né? Então, dobra o tecido e corta, ok? E isso, o forro. A parte principal, a mesma coisa. Dobra e corta. Tá? Esse aqui eu já fiz um quilte, tá? Esse quilte eu faço com... Com... Com pires, né? Com um pratinho pequeno. Eu invento, tá? E fica bem bonitinho. Eu tô usando aqui a manta R2 e o tecido é tricoline 100% algodão. Então, tá aqui. As duas partes, cortar inteira, tá? A parte da aba também. Vai pegar o molde e cortar exatamente do tamanho. As duas partes, tá? Parte principal e o forro. Ok? E aqui também já usei a manta. R2 e fiz o quilte. Mas vocês podem usar também a manta R1, tá? Porque como faz o quilte, né? Não tem necessidade de usar R2. As duas partes. Vamos precisar de um zíper de 18 centímetros. Tá? Vamos lá. Eu fiz esse tassel aqui, ó. Que eu vou colocar na necessaire pra ficar mais bonitinho. Qualquer hora eu vou ensinar a vocês, né? Fazer um passo a passo disso aí. Fica muito bonito. Vamos lá? Então, primeiro. Nós vamos pegar essas duas partes da aba. Direito com direito. Vamos colocar. E vamos fazer aqui um pezinho de máquina em toda a volta. E cortar aqui nessa parte arredondada todinha. Fazer os piques. Não é cortar, desculpa. Fazer os piques, né? Que é pra ela, quando dobrar, ficar com formato legal. Legal. Aqui. É. Eu nem vou poder explicar pra vocês agora. Vamos, então, logo. Fazer essa parte da aba. Pra gente poder dar continuidade. Então, costurei, né? Desvirei e passei um pezinho de máquina em toda a volta. Observe como fica bem redondinho. Por causa dos piques que a gente dá nele, dá o formato certinho da peça. Ficou assim. Encontrei o meio. Aqui já marquei. Dessa peça também. Vamos encontrar o meio dos dois lados, tá? Agora, observe o que nós vamos fazer. Vamos colocar essa peça aqui, tá? Ela vai ficar na parte de trás da necessaire. Eu quero que a frente seja essa. Onde tem esse passarinho aqui. Bem visível. Eu vou colocar exatamente aqui. Tá? Vou passar uma costura de segurança. Tá? E vou colocar o zíper. O zíper também encontrei o meio. Medi aqui e já marquei o meio. Tá aqui, ó. Tá? Aí eu vou colocar esse zíper aqui também no meio. Deixa eu só marcar aqui atrás também. Porque senão vai ficar difícil pra mim. Vê isso aqui, tá? Então, passei a costurinha aqui de segurança, né? Só pra fixar isso aqui. E vou colocar o zíper. Bem no meio também. Aqui. Tá? Tudo na marca. Olha aqui. Direito com direito. E aqui o zíper também com o cursor pra baixo. Tá? Eu vou abrir. Vou fazer isso aqui. Tá? Feito isso, eu vou colocar o forro. Direito. Com a parte direito daqui, olha. Tá? Vou colocar aqui. E vou passar uma costura. Prendendo o zíper. Tá? Colocar assim, que eu quero mostrar pra vocês como é que eu vou fazer pra gente não perder tempo. Aí, passo uma costura aqui, né? O pé calcador do zíper. Feito isso, eu vou desvirar. Desviro e passo aqui um pezinho de máquina. Passei esse pezinho de máquina. É um processo normal que todo mundo faz em... Nas necessaires, né? Ou nas bolsas. A única coisa que tem aqui é essa abinha que vai embaixo. Feito isso, né? Nós vamos voltar pra cá, olha. Então, já passei, né? A costura lá. Faz quando que já tá passada aqui. A pezinho de máquina. Aí, nós vamos trazer pra cá. Aqui. E vamos pegar essa outra parte. Colocar aqui. Costurar, né? Em toda essa região do zíper. Observando sempre pra encontrar o meio aqui, tá? Vamos desvirar e rebater essa costura. Deixa eu só observar uma coisa pra vocês. Lembrando que o processo normal de uma necessaire, a única coisa que tá aqui de diferente é essa aba. Que ela vai ter que ir junto com essa parte principal. Só isso. Tá? Então, eu vou fazer isso e a gente já dá continuidade. Então, já coloquei o zíper. Olha, ficou assim. Falei pra vocês que eu queria que essa abinha viesse pra cá. Pra frente. Aonde tem o passarinho, né? Olha que fofurinha que vai ficar. Um passarinho aqui, outro aqui. Bem bonitinho. Então, vamos deixar esse zíper aqui aberto. Uma certa parte, olha. Mais da metade. E vamos fazer isso aqui. Vamos virar do avesso. Pro lado do avesso. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos colocar costurinha com costurinha aqui. Isso tudo certinho. Olha, fica bem certinho. E vamos prender. Aqui, nessa lateral ou na outra, não importa a lateral, vocês vão pegar, medir dessa base pra cá, 4 centímetros e marca. E dessa marca dos 4 centímetros pra cá, conta 7 centímetros e marca. Que é a abertura que eu vou deixar pra desvirar, porque o forro é embutido. Tá? Então, coloca bem certinho aqui, olha, o zíper. Tá? Tudo bem certinho. Eu sempre ensino isso, olha. Bem certinho. Vou prender aqui. Aqui. Prende esse outro lado. A mesma coisa. Colocar o zíper aqui certinho. E prende. Então, aí vamos passar um pezinho de máquina. Não esqueçam sempre do retrocesso, tá? Todo início de costura tem que ter retrocesso. Pezinho de máquina em toda essa lateral. Vai toda. Essa aqui, nós vamos começar e dar um retrocesso nessa marcação. Começa aqui dessa marcação de novo com retrocesso e vai até o final. Feito isso, nós vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso que eu vou fazer com vocês. A parte da caixinha. Eu vou só costurar aqui essas laterais e a gente já mostra pra vocês. Então, já costurei as laterais, deixei a abertura aqui, que nós marcamos, né? Tá aqui a abertura. Agora, nós vamos fazer isso, olha. É aquela famosa caixinha, né? Que eu faço pra embutir o forro. Aqui, bem certinho, olha. Essa aqui tá mais fácil, que já tá cortadinha. Bota aqui. E do mesmo lado. Abre. Costura também, olha. Coloca costurinha com costurinha aqui. Olha. E vamos colocar aqui. Colocar aqui bem junto com as costurinhas, olha. Aqui. Prender. Bem certinho. E fazer do outro lado a mesma coisa. Aqui, olha. Abre a costura. Prende. Observe que eu faço na lateral, tá? Abri as costurinhas aqui. Olha. Abri as costurinhas aqui, né? Dos dois lados, aqui também. E vou colocar aqui. Agora, vamos passar uma costurinha. Aqui, o pezinho de máquina, tá? Olha. Costurei já as duas laterais da caixinha, tá? Agora, vamos desvirar essa peça. A abertura. Pronto. Desvirei. Vou arrumar ela direitinho aqui nas laterais. Ficar bem certinha. E vou fazer isso aqui. A abertura, né? Vamos ajeitar bem certinho. Essas dobrinhas aqui. Olha. Arruma bem direitinho. E vamos fechar com uma costurinha rente. Fechou com essa costurinha rente? Vamos passar a ferro. A peça. Tá? É o que eu vou fazer. Depois que eu fechar isso aí, eu vou passar bem a ferro. E vou colocar um botão de pressão. Eu sempre falo pra vocês. Vocês podem colocar um botão de pressão. Podem usar o velcro. Tá? Tem outros botões, né? Que pode usar também. Tá? Eu vou marcar aqui. O meio. E vou medir. Vou medir aqui. Depois que eu marcar o meio. Medir um centímetro. E meio. Tá? Vou furar e vou colocar o botão. Aí depois eu vou medir aqui. Aonde eu for colocar. E falo pra vocês. E vai ficar assim. Já volto aí, gente. Então. Já. Posicionei aqui o botão. Já preguei. Com centímetro e meio. Medi aqui. Daqui pra cá eu medi oito centímetros. Tá? Fiz o buraquinho. Coloquei o botão de pressão. Já coloquei o tassel aqui. Olha. Tá? Agora. Vamos fechar. Gente. Olha o formato. Dessa necessaire. Ficou a coisa mais linda. Pronto. Fechou. Ficou assim. Vamos medir agora. Ver quanto ela ficou. Vamos medir aqui. Ela fechadinha. Tá? Opa. Vamos ver aqui. Olha. Até aqui. Ela ficou dezesseis centímetros e meio. Aqui. Aqui embaixo. Contando. Aqui. Pra cá. Vamos ver. Deixa eu fazer direitinho, tá, gente? Pra ficar bem certinho aqui. Vinte e três centímetros. Aqui. E aqui em cima. Né? Contando assim, mais ou menos. Ficou dezenove centímetros. Dezoito centímetros. Dezoito centímetros. Então. Tá aí. A peça lindíssima. Pronta. Olha. Eu coloquei esse aqui. Dessa cor. Por quê? Porque tem detalhe. Nesse tecido. Que tem rosinha clara. Então. Eu quis colocar. Pra dar um destaque. E ficou muito bonito. Então. Mais uma peça pronta. Tá? Ficou linda, né, gente? Essa peça. Ficou maravilhosa. Obrigada pelo carinho de vocês. Que vocês estão compartilhando meus vídeos. Que estão curtindo. Estão deixando seus comentários. Muito obrigada. Que estão me seguindo no Instagram. No... Na minha página da Lulamper. No Facebook. Tá? Eu tô também com uma conta no Twitter agora. Logo aqui embaixo. E mostrar mais. No vídeo vocês vão encontrar todos esses links. Tá bom? Pra me seguirem. Então. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.